Beleza? Tá acordado cedo hoje né, feliz? Tá feliz de acordar cedo aí? Nem um pouco né, sabe que eu não gosto. Mas é por uma boa causa, velho, te prometo que é por uma boa causa. Vocês trouxeram o que eu pedi. Cilindro, trouxe? Balão? Fiz baloa. E as mensagens tão aí também? Cara, eu tive uma piração de dar uma alegrada nessa cidade, cinza, chuvosa e fria que a Eu pensei da gente encher todos esses balões com uma mensagem. E os balões vão começar a viajar pela cidade. E vai saber aonde vai cair. O balão tá ali, aquele azul, dá pra ver? Cara, ela pegou, eu não acredito, velho. O que será que ela tá lendo? Cuida, 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 cuida. O que essa menina tá fazendo? Uhul! Que uma menina! Ela estourou, hein, cara, velho. Já pensou? Oi! Era prazinho e beijo! Combinado, então? Você topa? Tá comigo nessa? Tô, né? Já tô aqui, já acordei. Então vamos logo, porque eu quero chegar antes do sol nascer lá. Cara, na verdade a gente escolheu o centro da cidade, porque aqui é conhecido como um dos primeiros... O que você quer? Baby, eu tenho! O que você precisa? Pronto, agora que eu soltei o último balão, só resta a gente esperar eles começarem a cair, porque aí a gente vai achar o povo que achou o balão. E aí eles vão estourar e tem uma mensagem dentro. A ideia é genial, cara. Mas você tá achando ainda que vai achar os balões? Não vai achar. Você achou onde esse balão? Na rua? Na rua? Isso acho que é assim, achou na rua, pegou é de vocês. Então estoura esse balão que eu quero ver o que tem aí, porque aí a gente tem uma mensagem. Beija alguém no legendário. O que é isso? Vamos ver, vamos ver. Se declare agora. Se declare agora. Adriano, eu quero dizer pra você que a mãe te ama muito, muito, muito mesmo. Abraça um desconhecido. Abraça um desconhecido? Pô, cara. Sou eu, cara. Beleza. Beleza, cara? Achou isso aqui na rua aí? Achei, tô tentando ler, mas tô com certeza. Não tá? Então estoura aí pra você ver o que tem dentro. Vamos pra nossa câmera aqui. Saia da rotina. Você costuma andar de ônibus? Como é que é? Ônibus, metrô, é? Vamos fazer o seguinte. Então a gente vai quebrar a sua rotina hoje. Produção, sabe o que é, né? Pra quebrar a rotina? Traz pra mim, por favor. Que legal, né, cara? Bacana. Saia da rotina. Vamos pro próximo? As pessoas têm um pouco de receio de sair da sua rotina, né? Então o que a gente fez? Coloquei 100 reais dentro desse balão aqui. Vou encher. E a pessoa que topar saindo da rotina e estourar esse balão vai levar pra casa os 100 reais. Mas não fala pra ninguém. Oi, moça. Vamos quebrar a rotina comigo aqui rapidinho hoje? Hoje não. Venha. Não vou aprontar. Aqui, tem uma surpresa dentro desse balão. Saia da rotina pode ser legal. Não. Vem, vai ser legal, eu te prometo. Não. Topa sair da rotina? Não. Se eu te disser que é uma surpresa boa, que vale a pena, o que o senhor me disse? Que não. Eu te dei a chance, hein? O senhor topa ou sai da rotina? Topa? Topa ou não topa? Topo. Vamos lá. Estoura. Estoura, estoura. O que tem aí? Vamos ver. Tem uma frase e dentro da frase tem o quê? Espalho e sorriso. E dentro da frase tem o quê? 100 reais. Então foi bom sair da rotina um pouquinho? Por estourar, vai fazer o que tiver escrito aí. Beleza, sem problema. Vai. Quero ver se vai interagir com a cidade agora. Você vai quebrar a rotina. Deu mal. Eu queria te dar um sorriso. Eu queria tirar uma foto do seu sorriso pra dar pra alguma outra pessoa. Pode ser? Pode. É? Então sorria aí, garotão. Felicidade. Vamos lá? Aí, prepara. Essa é só uma das ações que o Legendários fez pra quebrar a rotina. Muitas outras já foram feitas. Faça a sua também, porque a gente pode não mudar o mundo. Mas estamos tentando. Boa, boa.